Alô, alô, São Paulo! Sejam todos muito bem-vindos. Em São Paulo, acredito que já há mais de 20 horas. Hoje, quinta-feira clássica, não estamos ao vivo, porque não sei se Dona Vivo, se ou Dona Claro, ou Wi-Fi, se a internet bugou, mas o YouTube não está subindo as lives. Então amanhã a gente volta a partir das 10h30 lá na Honda Forte Norte e vamos tentar o vivo, tá bom? Você está assistindo esse vídeo hoje, muito provavelmente por mais de 10h da noite. Eu estou gravando agora, depois das 20h, na Fiat Ventuno Seasa com essa questão técnica. Mas fica tranquilo porque no final tudo vai dar certo. Sabe por quê? Está começando agora com ele, ó. Explosão de oferta, minha senhora e meus senhores urbanos em Minas, está começando exatamente agora na sua telinha. O seu, o meu, o nosso, mas... Por menos... Sempre. Tiago Dias. Fala, Juju. Beleza? Manda um... Para você que está do outro lado da telinha. É isso aí. Para você que não está inscrito no canal, chegou a hora. Quer estar dentro do mercado automobilístico? Se inscreve no canal, aciona o sininho para receber as notificações diariamente. Nosso vídeo vai estar rolando aí pelas 22h30, 23h. Certo, Tiago Dias? Certo, Juju. E aí é o seguinte, ó. Compartilhe o vídeo. Às vezes tem um amigo precisando de comprar um carro para o APP, precisando de sair do latão, do transporte público, está precisando do primeiro carro. Às vezes tem aquela menina lá que está indo para a faculdade e precisa... Chega tarde, não quer chegar meia-noite, ficar esperando o ônibus. Compartilhe o vídeo. Ajuda essas pessoas. Certo, Tiagão? Vamos lá? Quem não está inscrito, se inscreve agora e ativa o sininho. Ativa o sininho. Só para lembrar, hoje é quinta-feira, 29 de outubro de 2020. Exatamente, Tiagão. Hoje é quinta-feira, dia 29. Vou fazer um convite agora. Hoje, dia 29. Amanhã é fechamento de mês. Imagina se eu vou estar com a torneira aberta. Em avaliação. Fiz um negócio bem bacana essa semana aqui que chama o Troca com Troco. Gente, vamos aproveitar. Dinheiro limpo. Dinheiro limpo na sua mão. O que é o dinheiro limpo? Está com um carro que custa 15, 20 mil reais? Eu faço essa avaliação, eu devolvo esse dinheiro, você faz um outro financiamento em outro carro. Exemplo. Só dedino. Comprou o carro comigo, três anos atrás. Quitou o carro. Falou assim, Juliano, eu quero trabalhar com o APP. Ele é porteiro. Tiago Dias, ele é porteiro. Aí ele falou assim para mim. Maravilha. Quero trabalhar um carro com o APP. Comprou agora um Prisma comigo, motor 1.4 LT com 66 mil quilômetros rodados, 2015. Aí comprou o carro, pegou um troquinho na mão, deu uma parte do dinheiro da avaliação do carro de entrada. Está com a parcela assim, igual o Guia 1 pequenininho. Aí sim. E soltou na ladeira, Tiago Dias. Vamos lá. Ou se você quiser pegar o dinheiro integral, você que decide. Gente, e outra coisa, a gente faz a compra fácil. Se eu fizer em 60 meses, você pagou 30 parcelas, Juliano, eu quero trocar o carro. Puxa o valor de quitação do carro, puxa o valor de quitação. Um exemplo. Ah, comprou um Grand Siena, fez em 60 meses. Ou comprou um Argo. Volta com o carro. Quanto que é para quitar o carro? 20 mil. Juliano, quanto você paga? Um exemplo. 40 mil. Te volto 20. Ah, eu quero 20 integral. Estou construindo, quero reformar minha casa, quero viajar. Certo? Se você quiser fazer com o dinheiro, eu te devolvo. Ah, Juliano, eu quero dar 10 de entrada nesse carro e 10 eu quero resolver minhas contas. Vamos fazer a banda tocar. Tiago Dias. Fechou? Vamos lá. Ó, programa para hoje. Savairo Cross. Hoje. Nossa, esse é lindo, hein? GT Sandero 2016. Esse Black aí é lindo, hein? Isso é louco, hein? Fox, Space Fox. Mandar um abraço para o Alessandro. Alô, Alessandrão. Estou colocando a Space aqui, hein? Eu vou a Duster, hein? Eco 2009 e... Automática, hein? Olha lá. O PCD que está precisando de um carro automático 2009. C3 2012, top, top, top. Vamos para a França, né, Tiago? Uma cor linda. Vamos para a Alemanha, Ju, olha isso. Olha, a Europa, né? Olha aí, 45 mil quilômetros rodados, Tiagão. Para quem quer iniciar com o APP, é banco de couro. E ali a gente está falando de um Fiesta, motor 1.0. Olha, chegou agora de última hora, Tiagão. Está até sujo, ó. Ó. O Sherry. Esse daqui é a primeira maravilha. Sabe quando chegou no Brasil? Primeira maravilha, motor 1.5. Vamos começar nele, Tiagão? Vamos lá, vamos nele, vamos abrir. Então vamos lá, Tiagão. Vou dar um 360 aqui, Ju. Esse é um hatchback, Tiago, de responsa, 4 pneus, 0. Mais 0 mesmo, Tiagão. Novo, 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 novo. Vou lá, vou na frente aqui dar uma chegadinha nele. Tiago, sabe uma coisa que eu lembro? A dona Carmen, sabe o que ela fez? Ela vende marmitex. Tiagão, às vezes você está precisando de um carro aí com baú, de um carro para trabalhar, mas ele custa 100 mil. Certo, Tiago Dias? Você consegue comprar um carro desse, por exemplo, hoje? Você vai pagar R$ 21.990, 2013? R$ 21.990, Tiagão. Pode tirar o cotonete do ouvido. Olha o tamanho dessa mala. É um hatchback. Me lembra muito do Agne. Me lembra muito do Sandero. Esse carro, por causa da mala, é grande. Tiagão, espaço também, olha o espaço bacana. Eu já vendi quatro desses. Quatro. Olha isso, eu vendi para o Adriano em Osasco, ele faz app com esse carro, Tiagão. Tiago, o banco do motorista está rasgado ali, está vendo? Está rasgado. E aqui, a capa do câmbio ali, eu preciso substituir também, Tiagão. Vou fazer isso daqui sem custo algum para o cliente. Painel bonito, hein, Ju? Dilata, painel bonito. Dá para colocar uma mídia ali legal, dá para ir na All Parts. Olha a lateral desse carro. É, legal, galera. Já que você vai comprar um carro baratinho, acessível, com design espetacular, você também pode colocar o seu acessório junto com o seu financiamento aí, fazer uma estética também com o BOP e sair daqui pronto para rodar, pronto para trabalhar. O Juliano falou da alimentação, mas tem um outro segmento que está contratando muito. Mercado Livre, as Fintechs, o Uber Eats. E precisa de carro, né, Tiagão? É, precisa de carro. Olha o pneu, que novo. Olha que novo, Tiagão. Olha o pneu lá, viu, galera. Zero, 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 zero. Vamos lá. Ô, Ju, vamos mostrar aqui o painel. Deixa eu mostrar aqui o painel. Olha aí, Tiagão. Olha o interno do carro. O painel de instrumento dele. 113 mil quilômetros rodado, certo, Tiagão? Esse carro já tem ABS, airbag, tem ar, direção, vida e trava. A chave dele, Tiago Dias, olha que bacana. Chave canivete já do... Legal, hein, Ju? Bem bacana. Bacana. Vamos lá, vamos mostrar o cofre para a galera. Pessoal, curte dar uma olhada nos motores. Tiagão, o motor, que bacana. Todo mundo pergunta. Esse daqui é o motor 1.5, Tiago Dias. Motor 1.5 que é o seguinte, olha. Já é flex. Essa é a primeira proposta da montadora já, com reservatório de partida fria. Bem bacana, né, Tiago? Legal, galera, de falar. E aqui ele está bem sujo, mas aí a gente tem uma parte ali com o bop quando ele chega cá. Você é louco, hein? Chega chegando aí, Tiagão. Olha, 1.5 litros, 4 cilindros. Bem legal. Bem bacana. Na casa dos 112 cavalinhos de potência. Tiagão, aqui é o seguinte, olha. A gente está falando de um carro de R$ 23.990, R$ 21.990. A parcela é barata demais, Tiago Dias. Vamos lá, Juju. Mais demais. Pera aí, como é que paga? 48 meses, dando R$ 2.500 de entrada. Parcela sua entrada em 12 vezes no cartão sem juros. 12. Transferência, Vasco da Gama, IPVA 2020 pago pela loja. 48 meses de R$ 5,99,99. Tiago Dias, eu te pergunto. Vamos fazer conta de integração. Dá para sair do transporte público com esse Chapolin ou não? Posso falar? E completo 1.5. Completo. 2013, Tiagão. 2013. 2013. Um carro completo com tudo que você pode querer. E ainda, a segurança de que você está pagando algo que é seu. O latão não é seu. Não é seu. Quer colocar e alocar esse carro, agregar esse carro para o Mercado Livre, para o Uber Eats, para esse padrão de empresas, seu carro está pronto para isso. E você vai começar uma jornada nova. Tiagão, e pagando R$ 48,00 de R$ 5,99, é muito barato. Agora a gente sai de um carro barato e eu vou de um carro barato para a família. É isso aí, Tiagão. Vamos falar de um... Acho que essa plataforma aqui vendeu. O que você acha? Só 600 mil unidades. Esse é o precursor dos SUVs da Ford no Brasil. E se liga aqui no pneu. Olha. Cabelo, cabelo, cabelo. Tem mais cabelo que eu, Tiago Dias e o Valderrama junto. Tiagão. E essa aqui, galera, é uma configuração que traz a versão topo da gama com 2.0, 178 cavalos de força. Ó, top, top, top. Tiagão, e vale lembrar que esse carro é flex, tá? Muita gente tem dúvida. É um 2009 e já flex. Os quatro pneus, Tiago, estão horríveis de ruim. Está tipo assim, está terrível, Tiagão. Está muito ruim. Está... O Ju, não está nem condições. Os pneus não estão nem merecendo o pneu pretinho. Não, não, não. Vamos dar um desconto, Tiagão. Bancos em couro. Olha aí, galera. Olha o couro, Tiagão. Você é louco, hein, Ju? Olha o couro. Deixa eu entrar aqui, ó. Bem bacana, né? Olha dentro dele. Não à toa, né? Olha aí, Tiagão. Lube automático, 2.0. 107. Esse é o Duratec. Tem o KM 107, tá, Tiagão? Tá. Rodado aí, hein? 107 mil quilômetros, rodado. Tiagão, esse carro aqui tem que trocar os pneus e as borrachas de porta, Tiago. Isso, pneu a gente não troca, mas dá um desconto. Esse carro é de 31.990, 29.990, Tiago Dias. 2.009, automática, 29.990. Já pode trazer a cebola e vir chorar. Vem pra cá. Porque em cima dos 29.990, tem um chorinho. 29.990, Tiagão, que é o seguinte, ó. 2.500 reais de entrada. Aqui eu vou fazer um plano pra você pagar rapidinho. 36 meses de 999,99. 36 de 999, são três aninhos. Pagou um ano e meio, quer trocar por outro carro? Puxa o valor de quitação e a gente faz igual início do vídeo. Dá pra pegar outro carro, certo, Tiago Dias? Juju, é bom demais. Bom demais. Tiagão. Aqui, o valor, lá o valor 599. Lá 599. Aqui. Lá 48 de 599, com 2.500 reais de entrada. Aqui, pra você que tá em casa. 36 meses de 999. Tiagão, vamos aqui, ó. Agora eu quero o valor intermediário. Nossa Senhora. Nem 599, nem 999. Vamos aqui comigo? Tiagão, vamos falar dessa daqui, ó. Space Fox. Essa daqui é uma de 2008. Tiagão, eu vendi esse carro há três anos atrás pro Alexandre. Ó, ele, o que que ele fez agora, Tiagão? O Alessandro, ele fez o seguinte, ó. Ele comprou aquela Duster que a gente anunciou. Aquela do... Sabe aquela do exército, bonita? Linda. Que ele fez de escuro. Bonita. Sabe o que que ele fez nesse carro? Só. Ele trocou aqui, ó. Os quatro sapatinhos. Certo? Esse carro é bem revisado. Júlio, você tá querendo dizer então que ele foi um cliente que comprou três anos atrás, voltou e comprou outro carro. Através do Guião. Através do Guião. Taboão da Serra. Alô, Taboão. Salve, Taboão. E obrigado pelo prestígio, viu? De servir a família do Alessandro, é isso? Olha isso daqui, Tiagão, ó. Uou, olha aí. Olha que bacana. E ele conserva o carro mesmo, Tiagão. Tá pra ver, irmão. Conserva mesmo. Olha o fluido. Olha o reservatório de partida fria. Na cor lá. Olha, tudo bonitinho, tudo limpinho, Tiagão. Parabéns, Alessandro. O carro é bacana. Tiagão, esse carro, parte interna. Ó, os pneus é no cabelo, Tiago. Bom, falta de liga leve de 15 polegadas. Repetidor, não, retrovisor elétrico, vidros elétricos. Isso aí. Aqui a versão Comfortline. Tá aqui, ó, minha mochilona, parceira aí. Tiagão, olha como que tá lá atrás o banco. Aqui, eu falei com o Gil, o que que é isso aqui? Ele falou, irmão, isso aqui é o plástico. É tão conservado que tá no plástico. Plástico. Como eu diria o Rafa Almeida, lá de Manaus, tá no plástico, Tiagão. Olha aí, galera. Olha o visual. É muito bonito, né? Esse é o padrão Volkswagen. Aqui, ó, barrinha de serviço, isso é legal. Só vi dois carros. Space Fox e o Aircross. Os bancos rebates também, ó, que bacana. A parte interna desse carro. O Gil, o pessoal que tem sítio gosta muito desse carro, Tiagão. Cara, eu gosto muito da entrega, sabe? Porque aqui é uma categoria que você não vê hoje, chamado Station Wagon. Save the Wagon! Eu gosto. Eu gosto. Antes de chegar os SUVs, você sabe que esses carros foram um dos carros mais vendidos, né, Tiagão? É. Vamos falar, né, Ju? 141 mil quilômetros rodado, Tiago Dias, ó. Ó, ar-condicionado, direção hidráulica. Tá aí, ó. 141 mil km. É proporcional à idade. Olha esse painel, que coisa linda. Para. Volkswagen, parabéns. Ô, Ju. Bom, nós já mostramos o motor. Você sabe que esse carro aqui brigava muito, assim, uma briga no bom sentido com a Palio e Candy, né? A Adventure. Nossa Senhora. Agora é o seguinte, Ale. Bem bacana, Tiagão. Agora é o seguinte, Ale. Parabéns pela sua compra da Duster. Top, top. Espero você daqui três anos, viu? Dona Joelma também, gente boa pra caramba. Tiagão, vamos lá, ó. R$ 2.500 de entrada, parcela de R$ 36,00. Vou apagar rapidinho. R$ 36,00 de R$ 7,89,99. Aê! Que intermediária show! R$ 36,00 de R$ 7,89,99. Agora para tudo. A vista... Para tudo. Por quê? A vista? A vista, R$ 22.990. R$ 22,00. Dois patinhos na Lagoa, R$ 990, Tiagão. Se trouxer a cebolinha... Ah, se trouxer a cebola, chora todo mundo junto. E tem desconto? Tem desconto. Sempre tem desconto, Tiagão. Sempre tem. Não é MMM, não. Não, não. Sempre tem desconto, Tiagão. Quer pagar pra ver? O DDD é 11947468812. Pessoal, liga, liga, liga. O mês está acabando, não liga, não. Você está em São Paulo, não liga. Vem pra cá. Posso pedir pra você? Avenida Doutor Gastão Vidigal. Número 1725. Mas liga antes, já vem pra cá. Eu já reservo o carro pra você. Juliano, vou demorar uma hora, duas horas. Vestica o estrala. Ó, só pra você ter uma ideia. Amanhã, às 8 horas da manhã, eu, Juliano Borges, já estou aqui. A Isabelle vai trazer o pai dela, o padrasto dela, a mãe dela. Vai comprar aquele carro comigo, Tiagão. Ali, ó. Olha lá. O Kix. Vai trazer. Ele falou assim, ó. A Isabelle falou assim, ó. Meu pai é criterioso. Ele é coronel da Polícia Militar. Ó. Dedão também é deudo. É isso aí. Vamos lá, Tiagão. Vamos lá. Agora, pra você que está procurando utilitário. Tiagão, agora posso puxar o freio? Fala aí. Para, porque é o seguinte, ó. Esse carro não tem dois no Brasil. Igual a esse, não tem. Qualidade do carro, preço do carro, o que esse carro entrega pra você que está aí. Ó. É um carro que comporta quatro pessoas, cabine dupla. Tiago Dias, esse carro é difícil de achar. E, ó. Isso é uma Coca-Cola num deserto, Tiagão. Aqui é o seguinte, eu vou começar pela frente. A máscara negra, a insigna assinatura do Cross tá aqui. Aqui, o farol auxiliar vai trocar a lente pra te entregar, tá bom? É isso aí, Tiagão. Aqui, pneuzada top nas rodas de 16, bonita. Eu gosto desse desenho. Aqui, a assinatura da Saveiro Cross na porta. Repetidor de seta, barra no teto. E aqui, uma coisa bem legal. O que é, Tiagão? Esse ano... Os pneus estão bonitos também, Tiago Dias. Os Scorpio aí, tá bonito, 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 bonito. E esse ano, Ju, né? Eles configuraram essa versão da Cross com um milha grandão, um farol auxiliar grandão. É, você falou que vai trocar o de lá, que também tem que trocar, Tiagão. Legal, vai ficar tudo igual. Bem bacana, né? Aí já... E aqui é o EA111, clássico da Volks. Aquele que entrega bastante. Tem uma relação, eu acho que de peso, potência interessante. E esse carro não é sucesso à toa, né? Ó, vamos aqui. Que coisa linda, galera. Olha isso, Tiagão. Que carro bacana. Olha a proposta dele. Freia disco nas quatro rodas. Esse é o carro que tá liso. Freia disco, você viu aí, Tiagão? Que bacana. Ó, já vem com protetor de caçamba. Já vem com a capota marítima. Olha isso, Tiagão. Bem bacana, bem bacana mesmo. Freia disco na traseira, a gente já falou. Repetidor de seta. Agora, olha essa parte interna, Tiagão. Olha isso. Olha que lindo. Olha que lindo. O soleiro já com a entrega da... Puta densa, mano. Ó, se liga, velho. Olha isso, Tiagão. Olha isso que tá lá dentro, cara. Olha que bacana. Bom, vamos começar aqui, gente. Vamos. O painelzão bem legal, os difusores bem legal. Ó. Tiagão, dá pra colocar uma câmera de E. Boa, ó. O sensor já vem de sete. Olha isso. Aqui é o seguinte, controle de tração que se desabilita. Aqui pra você iluminar a traseirinha. Ar-condicionado, tem que ter esse padrão. Um sistema de mídia bem legal, com conectividade Bluetooth. E detalhe, tá? O sistema, gente, ó. É alpine. Aqui não tem xinguilingue não, irmão. Olha aí. Ó. Direção elétrica, né, Ju? Direção... Não, direção hidráulica. Hidráulica. Aqui é o seguinte, galera. O volante todo revestido e os press pontos em couro. O sistema de mídia, ele já conversa ali, ó, com o volante. Tá vendo aí, ó? Topzera, hein? Ah, comando... Aqui você tem os comandos de som via Bluetooth. Do Bluetooth. Pra você integrar. Ó. Quantos mil km, Ju? 99. 99 mil km. 99 é uma 2016. Tá proporcional à idade, tá, Tiagão? Ô, Ju. Oi. O pessoal que tá assistindo a gente pergunta assim. Ah, mano. O cara tá falando que esse carro... E aqui atrás, Tiagão? Vamos mostrar. Olha que bacana. Tá bem dupla, galera. Olha que lindo, Tiagão. Que esse ultimitário... É, eu falei de quatro pessoas. Desculpa. Comporta cinco pessoas, Tiagão. Olha isso, olha isso. Olha que bacana. Onde que vai que o macaco chave de roda... Tomadinha. Olha que legal. Tomadinha, cup holder. Macaco chave de roda aqui. Onde que comporta aqui? Mais um cup holder aqui. Mais outro ali. Aí, ô, Ju, o pessoal vai falar assim. Bancão em couro na traseira. E frente tecido. Aí o pessoal vai falar assim. Ah, Juliano. Um carro desse, utilitário. Como é que eu sei que ele tem 99 mil quilômetros? Tiagão, você sabe do seguinte, ó. Aqui a gente... Um carro pra entrar aqui dentro. Qual que é o primeiro procedimento? Tá na calçada. Juliano, eu vou comprar outro carro. Vou dar o carro na parte de pagamento, na troca. A gente faz um laudo cautelar no carro. O que que esse laudo... O que que entrega nesse laudo? Esse laudo, ele vem com denominação de origem do carro. Então, esse carro, o que que ele vai ter? A gente vai fazer parte motorizada pra ver o que que... Se foi adulterada alguma peça. Se a peça é original. Chassi, longarina. Se esse carro já foi batido. Se esse carro tem enchente. Porque hoje a maior preocupação, principalmente aqui em São Paulo, é com enchente no carro. Então a gente vê. Juliano, se o carro não passar no laudo, você pega? Pega. Eu já tenho um destino pra ele. A gente passa pra um terceiro, que são os revendedores dentro da concessionária. Mas aqui dentro da rede, ó. Aqui dentro, ó. Nesse solo, só funciona se ele passar 100% no laudo. Agora eu vou falar de uma outra coisa, tá, gente? Pode... Desculpa até ficar sendo repetitivo. Certo. Mas é importante você saber. O grupo Ventuno, todo carro que entra aqui, além do laudo ECV... Além do laudo ECV... É isso aí. Tem uma outra pesquisa que é feita. Que é a pesquisa jurídica do carro. Isso aí. Então, eles pesquisam se o carro é... Que é o não-risque. A gente faz o não-risque aqui. Mas é que a galera tem que explicar o quê? Sim, sim, sim. O não-risque, o que ele vai fazer? Ele vai trazer se o carro é alvo de disputa jurídica. Sim. Se esse carro, por exemplo, tá... Já foi roubado. Já foi roubado. Ou se em uma família, alguém faleceu e esse carro tá no embrólio, na... No processo de fazer a... Eu sei o que você tá querendo falar. É... O inventário. Que não poderia ser vendido. Ele já pode vir com o recibo assinado. Enfim. Sim, sim. Tem N coisas que... Quantos donos teve no veículo. Se tem uma busca nesse carro. Se tem uma financeira atrás dele. Enfim. Se já foi de leilão financeiro, jurídico, administrativo. Isso é muito importante você saber as questões jurídicas e legais do seu carro. Sim. Todos os carros aqui passam por isso, tá? Sim. Além, além do ano. E diferente do ano, viu, Tiagão? Isso. Pode ser um 2000 que eu vendi pra dona Catarina, pode ser um 2001. Isso é tranquilidade, respeito. Exatamente. O carro que tá aqui dentro da concessionária, a tranquilidade, respeito... Segurança. Segurança. A procedência também, porque quando você for repassar o carro... Ah, Juliano, não vou passar na concessionária. Às vezes acontece muito, tá? Sim. Aconteceu isso agora. Sabe o que aconteceu? Faz seguro também. Outra coisa, que te assegura você comprar o carro aqui dentro. O seu carro, todos os carros aqui, você vai colocar no seguro. E quando você coloca no seguro, é feita uma vistoria no carro. Se não passa, nessa vistoria, o código do consumidor é bem claro. O veículo tem que ser entregue em condições de uso. Uso. Legal. Então, se ele não passa na vistoria, a concessionária tem por obrigação trocar esse carro ou devolver seu dinheiro. Mas para você não passar por todo esse perrengue, Fiat Ventura é a sua casa. Fechou? Olha, isso é tão verdade que você está falando. O seu Carlos, ele também comprou o carro comigo três anos atrás. Olha um Astra que está ali no fundo, Tiagão. Não sei se dá para pegar. Um Astrão aqui, olha. Esse Astra Prata. Aqui é preto no branco. O seu Carlos com a dona Cris. Comprou um Renegade comigo agora, entregou, Tiagão. Esse carro é o seguinte, olha. Esse carro, o seu Carlos, sem querer, atropelou um cachorro. Sem querer. Tanto é que ele está com o para-choque lá. Esse carro, eu ia colocar ele para vender aqui, Tiagão? Ia colocar ele para vender? Só que o que aconteceu? Ele conseguiu vender, ele conseguiu vender para uma prima dele, esse carro. E eu ia colocar, passou no laudo, tudo bonitinho. Três anos atrás eu vendi, eu fui lá nas Nações Unidas buscar esse carro junto com ele, Tiagão. Aí o que ele fez? Pô, Juliano, tem uma amiga, tem uma prima querendo comprar o carro. Falei, tira o carro do negócio, vende para ela. E vendeu, Tiagão. Vendeu. Paguei para ele na época 18 pau, na época uma semana. E acho que ele vendeu o carro por uns 20 mil aí. Parabéns, viu, seu Carlos? Dona Cris, muito obrigado. Como é que vai pagar essa averia, Júlio? Tiagão, vai pagar o seguinte, olha. Essa averia eu vou abrir a torneira. Eu ia colocar esse carro aqui por 54.990. Para DRT, para vender mesmo. Dia 30, amanhã dia 30, para vender carro. 51.990, você dando 5.500 reais de entrada, você vai pagar 48 meses de 1.399 ou 60 meses de 1.199. Não quer dar 10%, quer dar 20%, 30%, DDD 11947468812. Me liga, que bate pronto, já é rápido, pode me ligar. Liga, 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 que aí a gente já faz a conta. Certo, Tiagão? Agora nós vamos no francês, na versão GT. Tiagão, posso falar um pouco desse carro referente? Por que que eu coloquei esse carro? Muita gente está olhando ele da forma esportiva e deve estar imaginando assim, ah, o meu irmão vai comprar, o meu primo vai comprar, a mamãe está pensando, ah, meu filho vai gostar porque é um carro com spoiler, é um carro com roda de liga leve, aro 16, um carro bonito, cinza, com repetidor de seta, o interno do carro você vai ficar doido, que tem um kit multimídia. Mas, gente, dá para fazer um app com esse carro, dá para fazer um aplicativo, sim. Você já é registrado, você já é assalariado, quer uma renda extra, o trajeto da sua residência até o seu trabalho, você liga o seu aplicativo, fatura. Ah, eu faturei R$50, é R$50 da gasolina, R$50 da parcela. R$50 por dia, em uma semana, são R$300, irmão. Exatamente. Vezes R$400, R$300. Tiagão, posso falar? A parcela desse carro aqui não dá R$900, R$900. Você paga o carro só com o app? Você paga o carro só com o app e não coloca a mão no bolso, você coloca a mão no bolso para pegar a dona Maria e levar para jantar. Certo, Tiagão? Vamos lá, então, na versão GT, configuração. Tiagão, é um GT Line, é um Sandero, motor 1.6. Tiagão, bonito. Quatro sapatos novos, quatro sapatos novos. Olha o meu reflexo aqui, está lindo demais. E é a penúltima frente, né? Aquela frente bem agressiva, aquela frente da Europa mesmo, né, Tiagão? Ouviu, aqui a gente vem com front lip, aí traz o spoiler frontal, traz aqui as máscaras no grafite, fora o auxiliar, máscara negra dupla. Muito lindo, Tiagão. Aqui, cara, bem legal. Vocês vêm com as rodonas de 16, o repetidor de seta. E é goodia, viu? É o goodia, eficiente grip aqui, ó. Tiagão, sem detalhe, tá? Tem que dar uma pulidinha nele, isso daí a gente faz. Tiagão, olha isso dentro. Eu não sei se é mais bonito dentro e fora, esse carro é bonito, cara. Bonito e espaçoso, viu? Ó, é legal, hein, Ju? Bem bacana, bem bacana mesmo. É um carro que entrega, já vem com mídia já, ó. Só desligar um pouquinho, depois a gente volta lá. Olha aí, a gente falou da hora, são 21 horas e 28 minutos em São Paulo. A gente vem aqui, então, ó. O GT, a assinatura aqui que emula a fibra de carbono. Aqui o desenho do banco. Você viu o ar-condicionado dele digital, Tiagão? É, e o difusor. Olha aqui a saída do difusor. Olha aqui o GT Line, aqui, ó. Olha, olha lá o ar. Esse é, esses detalhes, né? Esse cuidado que a dona Renault teve com o carro, né, de colocar o GT Line ali. Olha lá, ó. Os caras acertam, né? Eu gosto muito aqui, ó, desse sistema, né, Tiagão? Olha que bacana. Black piano. Black piano, esse é ar-condicionado digital também. A leitura ele dá na mídia, né? É que a gente desligou a mídia, mas ele dá na mídia, Tiagão. Vamos lá, eu deixo aqui, ó, tá vendo? 20 graus. E aí, ó, quando eu ligo, olha lá, põe no recircular, olha lá. Cara, você tá parecendo um pinguim aí dentro, que já gelou, hein? Isso é louco, hein? Isso é louco, hein? Já gelou. Cara, é legal demais, gente, ó. Bom, tudo isso vem aqui. Tem uma outra coisa que é bacana, que chama o Driving Eco. Ele te traz o consumo do carro instantâneo. É um computador de bordo, né, Tiagão? É, e ele te ajuda a pilotar. Então, o Eco Coaching, ele te fala como que você pode trabalhar com o seu motor para que o carro consuma menos. Tiagão, você sabe que no Alparks também coloca a TV digital, é câmera de ré já, né? Isso é louco, é demais, cara. Já vem com conectividade, ó, com USB mais auxiliar. Essa é uma tela OIM, é uma tela que já traz GPS também integrado. Sete polegadas, tá, Tiagão? Sete polegadas. Já vem aqui com um sistema de mídia que você pode parear e trazer tudo pra cá. Inclusive, se quiser assistir a gente, aí o YouTube na sua telinha, dá pra ter também, beleza? Cara, eu gosto muito, essa é uma tela feita pela LG para a Joint Venture Renault Nissan, tá bom? O console vem no Black Piano, lá, Black Piano na lateral de porta, lá o difusorzinho azul. E eu gosto do espaço interno desse carro, viu, Tiago? É, e agressivo, né, cara? É agressivo. Ele é um carro alto também, né? Ele é um carro com a suspensão elevada. Bem legal. Apesar de ser um esportivo, mas ele vem com uma proposta bem alta, né, Tiagão? Os vidros, né? Ju, eu gosto demais. Os vidros elétricos aqui, né? Lá de trás, ó. Tudo faz acesso, né? E aqui, ó que bacana, você tem a trava e aqui os vidros da frente, velho. É demais. Retrovisor também elétrico. Resumindo, né? A chave dele que bonita também, Tiagão. GT Line, cara, olha isso. Bonito demais. Chave já com os comandos na chave. Bem legal, Ju. Bem bacana. É top, é top, é top. Tiagão, outra coisa também que é bem legal, já vem com sensor de estacionamento traseiro. Traseiro. Deixa eu abrir o porta-malas desse carro, Tiagão, que esse carro, ele parece tudo menos um hatchback. Tudo menos um hatch, Tiagão. Olha isso. Olha que mundo que tem aqui. Olha que mundo, Tiagão. Ele é profundo e também tem uma boa entrada, né, cara? Eu particularmente gosto. O step nunca desceu, tá? Por sinal, os pneus estão novos, o step também está no cabelo. Tá aí, calçado nas pontes, né? Certo? Tiagão, vamos falar desse carro? Vamos pagar o GT Line. Tiagão, normalmente vai achar esse carro aí por R$ 38.990, como é final de mês, como a gente está querendo, precisa. O patrão já falou, vamos vender, abre a torneira. Então, abrindo a torneira por R$ 36.990. Gente, esse preço é só para quem é inscrito no canal. Para quem não é inscrito no canal, vai chegar aqui e vai vir pé, mostrar o celular, não vai ter. Então, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, aciona o sininho. Às vezes, vocês estão vendo o vídeo do ano passado. Então, aciona o sininho que você vai receber as notificações. É isso aí. Seja empreendedor, dá para iniciar com esse carro. Ou 48 meses de R$ 999,99 com R$ 2.500 de entrada. Saia do aluguel. É seu. Vamos falar de outro carro para sair do aluguel? Antes de falar do Fiesta. 9-47-46-88-12. Tá aí, ó. Alô, PP? 45 mil quilômetros rodados. 45 mil quilômetros rodados. Esse é um Gol 2015, único dono, manual, chave reserva, quatro sapatos. Ah, Juliana, vou gastar com o pneu. Não, não vai gastar. Ele já está pronto para você trabalhar com ele. Tiagão, liso, liso de lata, liso. Pensa num carro liso, liso. Seu André, hoje, trouxe a dona Cristiane, a irmã dele. Seu André do Prisma lá, que é cobrador, sabe? De Osasco. Alô, Osasco. Salve, salve, aviação Osasco. Trouxe hoje, eu vendi para ela um Onix. Ela falou, Juliana, eu quero realizar o sonho. Eu falei, eu estou aqui, ó. É que o seu André é cobrador, inscrito no canal. Não, o seu André é gente boa demais. Não tem boca para nada, Tiagão. Para a comunidade lá da aviação Osasco. 45 mil km, Ju? Tiagão, 45 mil, olha isso. Único dono, galera. Olha isso, único dono. Olha esse carro. O cara colocou a capa de banco. Não é que é banco de couro. Ele colocou uma capa de couro no carro, certo, Tiagão? Nos bancos. Tiagão, ó, esse carro tem sensor de ré. Ó, estouraram o botãozinho aqui. Isso é a única coisa que eu não consigo fazer, mas eu dou um descontinho, tá? Esse carro tem câmera de ré que já está integrado nesse... Sistema de mídia aqui. Sistema de mídia, né? Que foi instalado. Trava carneiro, câmbio mecânico. Uma tomadinha 12 volts, tá aí, ó. Bem bacana esse carro. É top, hein, Ju? É pra trabalhar, é assim, ó. Precisa de um carro pra trabalhar, pra iniciar. Falar assim, ó. Quero trabalhar pelo menos uns dois anos aí, Tiagão. Mas o mais legal é pensar que é um carro de único dono. Garantia Volkswagen. Único dono. E se contar que essa frente do Gol, na minha opinião, na minha humilde opinião, é uma das frentes mais bonitas que tem, né, Tiagão? E a garotada aqui fica louca já pra deixar ele baixinho. Passar ali no juninho da Concept, fazer uma suspensão a ar, vai bem, casa bem, hein? Aí se a molecada quiser, né, molecada no bom sentido, os meus manos aí, se quiser colocar alguma coisa, os caras colocam um orbitalzinho aqui, né? Aquelas rodas do Passat, te dão uma baixadinha. Vai bem. Fica coisa linda, né, Tiagão? Como é que é preço e como é que paga? Tiagão, preço desse carro. Esse carro aqui, ó, de 32.990, é um achado com 45 mil quilômetros rodado. Eu vou fazer nesse carro 30.990. Uou! Tiagão, 30.990, 45 mil quilômetros rodado, 4 sapatos novos, 2.500 reais de entrada. PP, 48 de R$ 7,99, é bem baixo. O aluguel não tem nada, não compara nada com o aluguel, Tiagão. Tiagão, dá pra pagar de duas. 36 também, 36 de R$ 899, Tiagão. É barato ou não, Tiago? É barato, é barato, é barato, hein? É muito barato. Agora a gente sai da Alemanha e vai lá pra América no Tio Sam da Ford. Vamos lá no Tio Sam. Tiagão, o Tio Sam é o seguinte, ó. Pensando no carro do Tio Sam, é pra você sair do transporte público. Gente, olelê, olá lá. Eu não aguento mais, Tiagão, ficar no transporte público. Eu fico vendo um SP, Bom Dia São Paulo, lá o pessoal falando assim, o seguinte. Cara, é duas, três horas esperando ônibus. Aí o cara fala assim pra mim, ah, Juliano, eu quero dormir mais, quero ter qualidade de vida. Tem muita gente empregando esses carros, vendendo cachorro quente, vendendo marmitex, vendendo coxinha. Certo, Tiagão? Certo, Júlio. Semana passada eu tava com a Dona Maria, eu preciso falar dessa história. Dona Maria, Dona Maria Santos. Dona Maria, deixa eu falar um negócio pra senhora. Ela falou assim, Juliano, eu segui o seu conselho. Não é o meu conselho, é o que tem hoje no mercado. Colocou, comprou comigo um Prisma 2008, Tiagão, vermelhinho. Sabe o que ela fez? Colocou uma caixa lá, uma caixa. Sabe uma caixa do quê? Ela colocou uma caixa de suco e ela colocou uma caixa de coxinha. Sabe o que ela fez? Foi nos hospitais aí, Tiagão. Porta de hospital vender. Um real, um e cinquenta coxinha já com suco. Tiagão, ela falou, não paro, Juliano, não paro. Tá aí, ó. Então vamos lá pra você que quer seguir o exemplo da Dona Maria e o exemplo de N Marias desse Brasilzão. E é Mauá, tá? Alô, Mauá. Como é que faz aí, Ju, pra pagar? Tiagão, aqui é o seguinte, ó. A vista, a viatura, tá com os caras aminguacolados e descola. Vinte e um mil novecentos e noventa. É um dois mil e nove. Sabe quantos mil tem esse carro rodado, Tiago Dias? Tiago Dias. Sessenta e sete mil quilômetros rodados. Único dono, manual, chave e reserva, laudo cautelar, cem por cento aprovado. É achado. Eu tô te falando que é achado, Tiagão. É achado, único dono. É pra sair do latão, é pra sair do transporte público e você sai com estilo. Pagando trinta e seis meses com dois mil e quinhentos reais de entrada. Trinta e seis de sete, três, nove, vírgula nove. Posso falar? Cinco e trinta e nove, Tiago. Vem pra cá. É muito barato, hein? Vai vender coxinha e refri. Tá aí, ó. Vamos lá. E vai ter qualidade de vida. É isso aí. Vai acordar. Agora, pra encerrar, Tiagão, vamos encerrar no Chapolin aqui, ó, com a nossa verdadeira cereja do bolo. É a cor da cereja mesmo, Tiagão. Tá aí, hein? E esse é um carro que você gosta, tá? Opa, vamos lá. Esse é um carro que você gosta. Vamos falar aqui, então. Tiago Dias, os pneus tão terríveis. Se eu fosse você, os dianteiros eu não mostrava. Não, tem que mostrar. Porque tá feio, hein? Você vai dar desconto. É isso aí. 1.4, 80 cavalos. Um carro que entrega muito. Eu vou falar disso já, já. É o 2012. Os pneus traseiros já tá bacana. Tem um sensorzinho de ré aqui, ó. Certo, Tiagão? Top. Pra manobra, olha aí. Tá aí, ó. Já tá. Tem uma capinha no volante ali, ó. É isso aí. Tiagão, ó que bacana. Sem detalhe. Sabe de quem eu lembro desse carro aqui? De quem, Anjo? O seu charado, o Tiago lá, que pegou um automático, lembra? Eu lembro, com a esposa, pô. Tava, veio com a esposa, veio com a filhinha. Lembro, lembro, lembro. Tiagão, ó, o que esse carro já traz? A direção elétrica. Bem bacana. Cara, direção elétrica. Bem bacana, né, Tiagão? O cluster, o painel, ele é digital. Tem 94 mil, que é proporcional à idade do carro, tá bom? É um abandonado, Tiagão. É, mas normal, né, Ju? Tem um abandonado esse carro. Cinco anos, não é isso? Ó, posso falar aí? Esse daqui é um motorzinho já fera, que é aquele motor 1.48 válvulas, Tiagão. É isso aí. O custo de manutenção desse carro é bem baixo. Além do custo de manutenção, anda muito e gasta pouco. Você sabe, né, o pessoal fala muito de Citroën e Peugeot. Você é melhor do que ninguém, o que você mais tem é os franceses, né? Eu gosto, cara. Citroën e Peugeot. Eu gosto porque ele custa pouco e entrega muito. Entrega muito, Tiagão. Tiagão, outra coisa, ó. Máscara negra. Olha que bacana. Bem bacana o carro. O carro não tem detalhes. Se tiver detalhes também, funilaria, a gente faz. Se tiver parte de tapeçaria, faz aqui. Cobra do cliente? Não, não cobra do cliente. É tudo de uma forma genuíno. É a forma como a gente iniciou aqui na Fiat Ventura junto com o Guia 1. Mais, por menos, sempre. Tiagão, é o seguinte, ó. Mais, por menos, sempre. A parcela é barata, hein? Tá preparado ou não? Eu quero ouvir. Tiagão, avista ele. Avista. Esse carro você vai pagar R$ 22.990 em 2012. Com 94 mil quilômetros rodado. Esse carro também é o único dono, manual e chave reserva. Tiagão, com R$ 2.500 de entrada, você vai pagar 48 meses. Gente, é muito barato. R$ 5.99,99. R$ 5.99, Tiagão. Barato demais. R$ 1.12. É barato ou não? É com o dinheiro da sua integração. É muito barato. E assim a gente encerra. É isso aí. Esse programa Mais Do Que Especial. Nós não estamos ao vivo, então você vai estar assistindo. Faltou o alô, né? Alô, fulano. Alô, ciclante. Hoje não vai ter o alô. Eu sinto. Às vezes, gente, nos tempos diferentes, nos tempos atuais, a tecnologia também está em transição. Então, não menos importante o seu salve aqui nos comentários, o seu like, o seu compartilhamento e a sua inscrição. Não menos importante o WhatsApp, você salvar o WhatsApp do Juliano. Porque o canal, ele vai trazer todo santo dia, oferta sobre oferta. E lá no Zap vai ter todo dia também o estoque do dia. Isso aí, no meu status do WhatsApp, eu sempre coloco carros diariamente. De dois a três a cinco carros. Gente, às vezes o cliente me pede assim, me manda foto, me manda foto, me manda foto. Eu coloco no status. Já fica mais dinâmico e mais rápido. Tiago Dias, e fora isso, e fora ser mais dinâmico, gente, quer falar comigo? Não manda o WhatsApp não, já me liga. Isso aí. Ah, tal, tal, tal. Às vezes eu estou com o cliente na mesa, eu peço um minutinho ali e já tal. Daqui a pouco eu faço conta. Paulo, a gente agenda, tá? Sábado a gente está aqui firme e forte, ó. Com os bíceps desse tamanho, 40. Quero mandar um abraço. 40 os bíceps? Não tem nada, né? Alô, calado, 40 nunca? Cara, deixa eu ver lá, viu? Tiagão, e aí é o seguinte. Eu pensei que ia passar batida. A gente tem que sonhar. Eu pensei que você não estava conectado, não. A gente tem que sonhar, né, gente? Pensei que você não estava, não. É, tá bom. Tiagão, aí é o seguinte, ó. Mas eu gosto de você mesmo, assim. Tamo junto, até depois do final. Gente, ó, quero mandar um abraço, ó. Carapicuíba, Jandira, Itapevi. Quero mandar um abraço Mauá, Lapa, aqui do lado. Mauá, Lapa. Quero mandar um abraço Taboão da Serra. Quero mandar um abraço Guarulhos, Terra dos Mamonas. Amo Guarulhos demais. Eu tenho uma paixão por Guarulhos, porque eu não sei de onde que eu tirei, mas eu tenho muita. É dos Mamonas. É dos Mamonas, é isso mesmo. Eu acho que é isso mesmo. Tiagão, quero mandar um abraço para o pessoal aqui também, ó. Perto do Morumbi ali, que é aquele conjunto habitacional que os caras são... Não, é... Como que é o nome? Real Parque. Não, é... Puta, eu tenho que falar. Se eu não falar, os caras vão me matar. O Danilo lá vai me pegar, cara. É... Pode vir pegar, viu? Pode vir. Pode vir. Pode vir. Paraisópolis. Aê! Mandar um abraço. Paraisópolis, certo? Mandar um abraço também lá para a terra dos Racionais, lá, que é... Puta, Zona Sul. Capão Redondo. Capão Redondo. Mandar um abraço, falar também para o seu... Edmilson. E Edmilson e Dona Ana, que o documento está pronto do Uno Way que você comprou comigo. Eles são lá do Capão Redondo, não posso esquecer, os caras são fera. Top. Mandar um abraço para... É... É... É muita gente, é muita gente. Nossa bateria está esgotando. É... Carandiru. Carandiru. O pessoal lá de Santana, do Carandiru, o Sr. Robson, mandar um abraço para Franco da Rocha. Agora lembrei. Franco da Rocha, os caras passaram pela enchente lá. Ó, que Deus abençoe vocês, tá? Amém. Santana do Parnaíba. Barueri, Tiagão. E é o seguinte, Barueri, Jandiri... Ah, mandar um abraço para o Sr. Francisco. Para o Sr. Francisco de Barueri. Comprou um Sônic comigo. Sr. Francisco, não foi dessa vez? Aí a gente se acertou. Ele sabe o que é, ele sabe o que eu estou falando. Sr. Francisco, estamos juntos. Que Deus abençoe você muito. Estarei sempre com o tapete vermelho aqui. Aconteça o que acontecer para receber o Sr., tá? Ele é inscrito no canal. Falou que gosta muito de você, Tiagão. Estamos juntos. Pessoal, eu quero mandar um abraço para todo mundo que vem aqui. O carro é só um detalhe, Tiagão. O pessoal vem aqui fazer uma visita. O carro é um detalhe. O carro a gente entrega é um detalhe. Mas eu quero agradecer muito. O pessoal vem para cá. Traz alegria para a gente. Fala que a gente está sempre com uma pipoca lá assistindo a gente. Dando risada. Deixa a novela de lado, né? A gente gravou lá do Globo Esporte. A gente gravou no meio-dia do Globo Esporte. Os caras falaram que Globo Esporte que nada. As patroas ficam bravas com a gente. Mas Dona Maria gosta também, viu? Eu sei, pô. Dona Maria gosta. A gente está adiantando um lado aí, né? 46% hoje, a mulher está dominando tudo. 46% hoje dos carros que eu vendo é para a mulher, velho. Os carros vendidos no Brasil. Não é por nada não, mas esse número só vai aumentar. Só vai aumentar. Estamos juntos. Tiagão, estamos juntos. Vejo vocês. Hoje não foi uma coisa... Não foi ao vivo, né? Mas muito obrigado. Se tudo der certo, a internet voltar. Obrigado a todo mundo. A gente vem com um modelo também, né? Um modelo diferente agora para a próxima semana, né? Às 18 horas, nós vamos trazer um conteúdo gravado como esse de manhãzinha e às 18 horas vai estar aí na sua tela. É isso aí. Já põe aí no seu reloginho. Quinta-feira que vem, 18 horas, Juliano, Thiago... E Thiago Dias. ...ao vivo para você. É isso aí. Porque aqui na Fiat Ventura é o mais por menos sempre. Boom! Boom! Explosão! Vem! E Thiago Dias.